Olá alunos, olá professores, olá todo mundo que está aí em casa, está acompanhando mais um episódio, mais um programa do Espia Essa Conversa. E como vocês puderam perceber, hoje a gente traz para vocês um tema bem legal. Eu me chamo Sabrina Araújo, sou professora e vou conduzir esse momento aqui com vocês, tá bom? Então aproveitem, tá? Para a gente poder ali conversar um pouquinho, participem da aula e entrem no canal, se você estiver acompanhando pelo aplicativo Aula em Casa, entra no canal do Ensino Fundamental de sexto ao nono para você participar das nossas enquetes e também do nosso quiz, porque hoje o nosso programa está cheio de assunto legal e diversas atividades para a gente interagir, tá bom? E antes da gente começar, eu sempre gosto de iniciar o nosso programa relembrando alguns acordos que são importantes da gente cumprir hoje. Vamos dar uma olhadinha aí, olha só. E eu sempre falo, né? Esses acordos são importantes porque, como é um programa que a gente vai interagir, a gente tem que evitar, olha só, conversas paralelas. Bora focar ali no tema da aula, nos assuntos, né? Contribuir, porque aí fica bem legal, tá bom? Outro acordo que a gente tem para fazer, vamos dar uma olhadinha. Além de evitar as conversas paralelas, que a gente sabe que uma hora ou outra acontece, não tem problema. Respeitar os colegas, né? A opinião, posicionamento, né? É importante a gente ter esse respeito com o colega, assim como se a gente estivesse em sala de aula também, tá? Naquela sala de aula, ambiente físico. Aqui é uma grande sala de aula onde todo mundo interage e a gente precisa respeitar os colegas também, tá bom? Além disso, olha só, vamos continuar olhando. Temos que anotar as informações que você achar que é importante, tá bom? Achou legal, achou curioso, quer saber mais? Anota no seu caderno. Se você está participando, assistindo pela TV, também não tem problema. Interage com a gente copiando ali no seu caderno, né? Participa, chama a família, que a gente preparou bastante coisas legais para vocês também, tá bom? Continuando ali, outro acordo que a gente tem que fechar aqui, nesse momento, olha só, participar das atividades. Mesmo em casa, assistindo pela TV, pelo nosso canal do YouTube, no aplicativo Aula em Casa, participe, tá bom? Conversa com a gente, interage, bora usar esse momento aqui para a gente relaxar e falar desse nosso tema que está bem legal, tá bom? E além disso, olha só, vamos lá, continuando. Anotar as respostas no caderno, né? Às vezes a gente fica assim, ah, eu não sabia, não achei legal, não é interessante. Anota no caderno, né? Verifica tudo direitinho, porque depois, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você revisita as suas anotações, tá bom? Vamos lá, não deixa só no digital, não, né? Ali nos comentários do nosso chat, né? Perguntar se tiver dúvida, porque a gente está acompanhando o nosso chat, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta que não tem problema nenhum, a gente vai tentar responder na medida do possível, tá bom? E pesquisar sempre mais. Gostou do tema, ficou curioso, quer saber um pouco mais? Vai além, procura, pesquisa, dá uma olhada, né? E estende esse momento para mais outros, para a gente poder conversar depois em outros momentos também, tá bom? E como vocês puderam perceber, olha só, o tema de hoje do nosso espia é essa conversa sobre séries, né? Bem séries de TV. Se a gente pega assim só séries, pode vir um monte de coisa na cabeça, não é? Mas eu já começo fazendo uma enquete, então, corre para o canal do Ensino Fundamental, de sexto ao nono, para responder essa enquete. Se está pelo YouTube, coloca nos comentários. E se estiver em casa assistindo pela TV, anota no caderno. Eu quero saber se quem está assistindo hoje o nosso programa, olha só, assiste ou não série. Eu preciso saber se o público que eu estou conversando hoje aqui, ele é daquele que assiste série ou não. Ele não gosta de série, ele não assiste, ele não acha legal. Vamos lá? Pergunta na tela, a nossa enquete está rodando. É bem rapidinho, não pode perder o momento de clicar ali na resposta, tá bom? E eu quero ver também muita movimentação no nosso chat, tudo bem? Olha só, você assiste série, eu vou responder, né? Eu assisto. Nossa, nos meus tempos vagos, eu vou confessar aqui para vocês, né? Dá vontade de ficar ali, bernando, né? Descansando, só assistindo série, vivendo ali as emoções, as frustrações, tudo que está acontecendo com os personagens, aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente não gosta também, né? E o nosso público respondeu o quê, diretora? Bora dar uma olhadinha ali? Olha só, a maioria assiste sim série, olha só que legal, né? E série, gente, é um assunto muito interessante porque existe uma diversidade enorme de títulos, né? De séries, de tudo que você pode imaginar, talvez até tenha alguma série relacionada a essa temática, tá bom? Então, legal, a maioria do nosso público aqui assiste sim séries, Então, com certeza, no decorrer do nosso programa, você já vai ter ouvido falar de algumas das séries que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Continuando aí, olha só, temos mais uma pergunta interativa e eu quero agora que vocês respondam para mim no chat, né? Qual o estilo de série, né? O tipo, né? Que chama mais a sua atenção? São séries de ação, séries, né? De suspense, aventura, drama, ficção científica, musicais, que também acho legal, comédia, né? Tem gente que gosta de rir, tem umas séries assim que a gente às vezes está ali triste, meio cabisbaixo, Bora assistir essa série aqui, às vezes dá até uma animada, né? Vendo ali as comédias e tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Comédia eu acho que é um gênero bem difícil de fazer. E olha só, muitos estão dizendo aí, gostam de musical. Olha só que legal, né? A gente tem ali a ação, quem gosta mais ali, né? Daquela adrenalina e tudo mais, beleza. Mas tem gente que gosta mais de suspense. Eu não curto muito suspense, não, confesso, tenho medo. Se eu assistir sozinha, vou ter pesadelo de noite, tá bom? Não gosto muito, mano. Ainda mais assim quando vem negócio de exorcismo e tal, mexe muito com a nossa mente ou não. Eu prefiro uma coisa mais leve, né? Um estilo ali aventura, um romance, um drama também, que quem é que não gosta, né? Olha só que legal. Galera tá falando ali aventura, animes, olha só que legal, né? A gente nem trouxe essa opção. Mas a pessoa que tá dizendo ali que gosta de anime, traz mais essa categoria pra gente aqui também, tá bom? A aventura tá ganhando. Musical eu também acho legal, olha só que legal. Então a gente tem um público que tá bem diversificado ali nas suas alternativas. A gente já sabe que você assiste série e que gosta, olha só, de gêneros diversificados. E normalmente a gente não gosta só de um tipo, que é legal, né? Às vezes a gente gosta de vários tipos e isso aí também é muito legal. Porque é normal a gente se envolver com a história dos personagens, né? Com o enredo ali. Nem tanto às vezes quem é o personagem principal. Às vezes a gente assiste uma série e gosta mais daquele personagem que não é o principal. Porque ele tem ali uma história, um enredo, uma vivência que chama muito mais a nossa atenção, não é mesmo? E olha só, não terminou por aqui não, eu tenho mais perguntas pra vocês, olha só, outra pergunta interativa. E essa daí, vocês já disseram pra mim que gostam de série, não é? E eu quero saber agora qual é a sua série de TV favorita, aquela assim que as pessoas podem até não gostar. Pode ser antiga, pode ser recente, pode ser qualquer série, desde que ela seja a sua favorita, né? Eu vou, tô pensando aqui se eu abro o jogo e falo pra vocês qual é a minha série favorita. Eu não quero influenciar ninguém, mentira, tá gente? Brincadeira. Mas olha só, qual a sua série favorita? Conta pra mim, a gente sabe que você gosta de série, tem lá mais de um gênero que você assiste, que você tá ali, tem interesse. E agora conta pra mim qual é a sua série favorita. Vamos ver aí no nosso chat se a gente tem participação. E só lembrando que pra você interagir com a gente no nosso quiz, nas nossas perguntas interativas, entra no canal do aplicativo do Aula em Casa, tá bom? No canal 2, que é o canal do Ensino Fundamental de 6º ao 9º. É por lá que a gente tá colocando as perguntas interativas via aplicativo, tá bom? A minha série favorita, né? Já que vocês não estão falando aí, eu vou falar da minha, né? Eu gosto, gente, sou apaixonada, vou confessar aqui pra vocês por Grey's Anatomy. É uma série que já tem 17 temporadas, é longa temporada, né? São uma média de 24 episódios por série, mas eu sou apaixonada pela história dos personagens. E ó, já confessei a minha. Existem outras também que eu assisto, que sou também muito fã, mas essa daí é aquela que eu assisto concentradíssima, não quero ninguém ali me interrompendo, gosto de assistir pra relaxar, tá bom? Olha só, Supergirl, estão afirmando aqui, Garota de Fora, olha só. Que legal, tem algumas opções aqui, né? Naruto, tem aqui algumas, né? Que legal, tem gente participando Flash e Naruto, olha só que legal, né? Então vamos lá, né? Criminal Minds, tem gente aí, né? Falando de diversas alternativas. Que legal, tem muitas. Obrigada, gente, já sei qual é a série favorita de vocês. Olha, tem gente que tá dizendo lá, Caça de Papel, que é uma série relativamente recente, né? Conquistou aí milhões de visualizações no seu ano de lançamento, uma série espanhola. E aí eu confesso, porque eu gosto de assistir Legendado, né? Então eu gosto de ouvir mesmo a voz, o personagem. Eu também tiro esse momento pra exercitar um pouquinho ali outros idiomas, né? Colocando ali a tradução. Normalmente a maioria das séries que eu assisto são em inglês, né? O idioma. Mas às vezes também a gente vê ali o espanhol e a gente acha um pouco estranho. Mas é bom porque a gente presta atenção na pronúncia, né? A gente aprende um pouquinho também de uma língua estrangeira assistindo as séries, tá bom? E aí temos, já sei aí qual é a sua série favorita. Agora a pergunta que é curiosa e eu quero saber se vocês vão ou não revelar pra mim qual é a série que você não gosta, tá? Se a gente já sabe a sua série favorita, qual é aquela que você não gosta? Porque tem gente que fala assim, mana, assisti uma série maravilhosa, gostei, amei, terminei a primeira temporada em um dia só. Aí você fica lá, né? Todo alegre. Também vou assistir, quero saber qual é e tal. Aí quando chega lá, assiste o primeiro episódio, se força a assistir o segundo e aí realmente não se identifica, né? E aí quando a gente não se identifica, realmente fica difícil a gente saber exatamente aquilo realmente se a gente gostou ou não. E às vezes realmente a gente não vai gostar, a gente tem outras preferências, né? A gente se identifica com outros gêneros, personagens, histórias que realmente não fazem sentido pra gente e é normal, tá bom? Não sigam assim um padrão, ah, todo mundo tá dizendo que essa série é boa, eu gosto, mas aí você realmente não se identificou. É uma preferência sua e é normal, tá bom? E existem algumas que realmente a gente não gosta, a gente não se identifica, tá bom? Temos aí no chat algumas séries que os nossos alunos e demais pessoas que estão aí assistindo não gostam e que realmente não se identificam. Vamos ver. Miraculous, eu não gosto. Teve alguém que respondeu, não é? Tem gente que diz que não gosta, quer dizer, que gosta de todas as séries, que não tem um título ou alguma que ela não gosta, isso aí também é legal, porque às vezes a gente não gosta, mas a gente também não precisa ter aquela repulsa, né? Ah, eu não quero assistir, achei péssima e enfim, né? Então tem gente que não faz ideia e olha só o quanto é engraçado. É engraçado, olha, tem gente que não gosta de coisa lá, Tomi, que legal! É o contrário e tá tudo certo e tá tudo bem. Mas a maioria gosta de muitos e realmente é difícil a gente falar um título ou alguma série que a gente não gosta, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente tem muitas opções. E às vezes a gente também não consegue terminar uma série. Às vezes tem tantas opções que a gente assiste várias ao mesmo tempo, acaba dando um pouquinho mais de atenção pra uma, enjoa da outra, não consegue terminar e às vezes a gente não sabe o desfecho dos personagens, né? Agora o que a série tem, que é interessante a gente trazer pra esse momento, é justamente fidelizar o seu público, né? Com as histórias, normalmente elas terminam e você, aquela temporada, e você fica com um gostinho de quero mais, eu não acredito que acabou aqui, o que que tá acontecendo? E agora, tem séries assim, que quando termina a gente fica ver navios e aí fica já esperando a próxima temporada e normalmente essa temporada acontece daqui a um ano, não é verdade? E a gente fica ali sofrendo, esperando que seja lançada mais uma temporada e algumas às vezes são até encerradas e a gente acaba assim, tão bruscamente que a gente acaba sem saber o desfecho dos personagens, não é verdade? E olha só, já falamos que vocês, já vimos aqui que vocês gostam de série, já vimos qual tipo de série que você gosta mais de assistir, a sua série favorita, aquela que você não gosta, mas e aí? O que de fato, professora Sabrina, é uma série? Bora dar uma olhadinha aí no conceito. A série, gente, né? Uma série de TV ou série televisiva é uma obra audiovisual que é transmitida em emissões sucessivas em que é mantida uma unidade argumental e temática em todos os episódios ou capítulos, não é? E essa unidade temática, gente, vamos entender aqui como se fosse um gênero, não é? Ali, um drama, um romance ou então aquele tema realmente que é fundamental ou central, não é? Dentro daquela história, daqueles personagens, não é? Você não vai ver, por exemplo, em algumas séries, essa mistura de temas, não é? Eles são, às vezes, mais aprofundados, não é? Mais delicados, tudo isso a gente consegue ter pela vivência dos seus personagens. E o que é interessante é esse ciclo, não é? De você ter ali episódios sucessivos que fecham um ciclo que a gente normalmente chama ali de temporada. E em seguida, inicia-se uma nova temporada, não é? Com mais ali episódios compondo. Então, a gente já sabe ali mais ou menos que naquela temporada, naquele intervalo de tempo, naqueles meses, a gente vai ter ali a exibição, o lançamento de novos episódios dentro daquela temporada. Diferentemente, por exemplo, de uma novela, onde normalmente, né? Pelo menos se a gente colocar como exemplo as novelas do Brasil, a gente vai ter uma única temporada, vamos assim dizer, comparando, né? E diversos episódios que normalmente são diários, né? E aí fecha esse ciclo, a novela encerra e a gente não tem uma segunda temporada, né? Diferentemente da série, que tende a ter uma quantidade de episódios mais curtas, né? Mas ela tem esse ciclo que normalmente é anual, é semestral. Em algumas, existe até uma pausa dentro da mesma temporada e depois se retoma. A minutagem também é bem variável, né? Existem séries que têm episódios com 20, 25 minutos, mas existem outras que, por exemplo, têm uma média de 40 a 50 minutos cada episódio. E existem até séries que têm uma minutagem muito maior, né? Que chega a ser mais de uma hora. E normalmente essas séries que têm um episódio muito longo, em termos de duração, elas não têm normalmente muitos episódios, né? Então, é bem flexível, mas todas elas têm em comum essa questão de se ter esse ciclo que a gente chama aí de temporadas que são lançadas de tempo em tempo. E dependendo da série, a gente vai ter histórias que dão continuidade a cada temporada, né? Encerrou ali, aí na próxima temporada você vai ver o desfecho daquele personagem, daquela história. Ou então já encerra-se ali a temporada e começa a outra, né? Com uma outra roupagem, outros personagens, mas ainda dentro da mesma temática, tá bom? E existem também séries, como por exemplo Black Mirror, onde cada episódio é um episódio isolado, né? Isolado do ponto de vista dali da história, onde os personagens são diferentes, mas a temática ali envolvendo a tecnologia, a reflexão, os modos de vida na atualidade ou num futuro não tão distante, né? Porque a série faz a gente refletir sobre isso. É bem diferente como normalmente a gente vem acompanhando os outros personagens, tá bom? Eu trago outro conceito pra você também. Dá uma olhadinha aí na tela. Série de televisão, olha só, série televisiva, série de TV ou telecele, tudo isso são sinônimos, tá bom? É um tipo de programa televisivo ou programa online com o número pré-definido de capítulos por temporada chamados de episódios, que é mais ou menos um pouco o que eu expliquei pra vocês no momento anterior, né? A gente tem ali o número pré-definido de episódios, não é? E cada episódio vão contemplar ali um conjunto que a gente chama de temporada. Existem nas séries aquelas temporadas onde você se identifica mais, né? Aquela melhor temporada pra mim de The Walking Dead foi a terceira. O resto, a série foi só ladeira abaixo, não melhorou, aí ficou naquele áudio... Tem isso, não tô dizendo que é, tá, gente? E o que a gente precisa compreender também é que essas séries, elas, na nossa opinião, né, tirando toda essa parte realmente de produção que envolve algo mais técnico, o que a gente tem, né, em relação à conversa com colegas, com familiares, são as nossas opiniões, né, em relação aos personagens. E existe série também, eu não coloquei como opção, mas vale a pena comentar, que são séries documentais, que são aquelas séries que às vezes retratam cenários de guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Tem uma série que é interessante que eu assisti, que são os Kizáres da Rússia, que mostra aí o desfecho do último Kizar, né, e a família ali em meio a uma pré-revolução russa. E é bem legal porque você, nesse tipo de série documental, traz a opinião de especialistas, né, evidências, fatos, opiniões que ajudam a entender um pouco esse contexto, tá bom? Uma curiosidade sobre Orange is the New Black, que eu falei pra vocês que me chamou a atenção no momento até quando eu tava assistindo, né, é que na abertura, gente, dessa série, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, são exibidos os rostos, né, o rosto, a face, de 52 ex-detentas reais, tá bom? Então, você vê na expressão facial, né, na maneira como é feito o recorte das personagens, perdão, da vinheta que compõe ali a abertura da série Orange is the New Black como algo que realmente foge a uma maquiagem, né? Porque quando a gente vê uma série, a gente tem ali os atores interpretando esses personagens. Mas na abertura, realmente choca, porque você consegue ver através de partes de rosto, né, da boca, do nariz, dos olhos, esses recortes de pessoas reais, de ex-detentas, e é uma coisa que é curiosa porque elas são realmente, né, pessoas que participaram desse contexto de estarem privadas de liberdade em algum momento da sua vida, independente do que tenham feito, né? Então, é um fato curioso. E outra coisa que é interessante também é sempre você verificar a classificação indicativa, tá bom? Então, tem aqui Orange is the New Black, não é uma série que é recomendada para todas as idades. Então, se você está ali naquela faixa etária que está ali coerente, né, assiste, né, tenha curiosidade de ler um pouco mais, ah, eu não gosto dessa temática, tudo bem, pula pra outra, tá? Mas é sempre importante a gente respeitar a classificação indicativa dessas séries. E é bem explícito, no momento que você dá ali o play, aparece a tarja, aparece a indicação, então vamos prestar atenção e respeitar, tá bom? Outra curiosidade sobre série, quem nunca aqui ouviu falar sobre Breaking Bad, né? O Breaking Bad é uma série onde a gente tem ali um professor de química, que tem ali, né, diagnosticado com câncer, e aí ele passa a ter ali, como ele tem o domínio das técnicas de laboratório, de química e tudo mais, ele passa a traficar e produzir ali, né, uma droga que vira sucesso no mercado. E aí, gente, olha só, The Breaking Bad é uma série que ela é famosa, ela tem muitos fãs, não é? Justamente porque é um personagem, no caso do professor, não é? Onde ele tem ali todo o enredo pra ser o vilão da história, mas ele acaba sendo um personagem principal, meio as avessas, assim, né, as avessas, e assim, é bem curioso, né? Tem gente que gosta da série, é bastante elogiada, se identifica, né, pelo enredo, a história, e tem gente que não curte muito, não, né? Mas Breaking Bad é um fato curioso. E um fato curioso sobre essa série, olha só, é que o último episódio dela recebeu o nome de Felina, que é uma música, né, que passa logo no último episódio. Mas também tem gente que diz que o nome Felina é uma composição de três elementos do símbolo, né, de três elementos químicos, que é o fé, né, de ferro, o li, de lítio, e o na, né, com o na, com o sódio. E aí, né, tem essa teoria aí que esses elementos químicos são encontrados ali na lágrima, né, a Felina é o nome da música, ou também a composição desses três elementos químicos aí pra compor o último episódio, que realmente é um pouco, vamos supor assim, né, trágico a história do personagem e tudo mais, né? Não tô contando spoiler, tá bom? Porque tem gente que realmente não gosta, fica ali nervoso quando alguém conta alguma coisa relacionada à série, não quer saber, mas tem gente que não, que é ansioso demais e não aguenta ficar nessa tensão e quer logo saber como é que acaba, qual é o desfecho dos personagens, tá tudo certo, tá bom? Curiosidade sobre mais uma série, vamos dar uma olhadinha aí. A série The Walking Dead, né, quem aqui já não ouviu falar daquela série que a gente tem ali aqueles zumbis, né, que acontece quando um vírus, né, letal se espalha ali por todo o mundo e as pessoas ali após morrer, né, ressurgem com essa figura ali, né, de zumbi. E aí com o passar do tempo a gente vê que todas as cidades foram devastadas e a gente tem um número de sobreviventes tentando ali passar por N situações e é legal do The Walking Dead que você fica ali naquela aflição de ai meu Deus, se eu tivesse no lugar desse personagem, eu já tinha corrido ali, já tinha pulado a gente, né, você fica exercitando a sua capacidade de solucionar problemas naquele contexto ali tenso, de adrenalina, né, o que você faria se um monte de zumbi estivesse tentando invadir a sua casa? Você ficaria em casa? Você fugiria? Você procuraria um abrigo? Outras pessoas? E aí você percebe diversos conflitos também, né, que acontecem tanto entre os personagens mas entre o próprio poder, né, de quem tá no lugar mais seguro e tudo mais, né, então é uma série que é bastante conhecida, não é, e aí a gente tem ali o The Walking Dead e uma curiosidade, tá bom? Que dizem que tem na série, voltando ali só pra gente dar uma lida na cartela que tá dizendo assim, ó, os zumbis são muitos e dão certo trabalho principalmente pra quem tá editando as gravações da série do The Walking Dead, por quê? Todas as vezes em que eles aparecem piscando, as cenas precisam ser refeitas ou editadas, isso porque zumbi ali, aquela figura, né, ali de morto, tudo e tal, não pisca. Então pra não ter falhas no momento da exibição dos episódios, se perceberem que algum zumbi ali piscou o olho, normalmente eles fazem até aquelas maquiagens onde o olho fica bem arregalado ali por fora, que é justamente pra não ter esse risco de piscar. Dizem, né, uma curiosidade, que as cenas precisam ser refeitas. Imagina o trabalho que dá ter que refazer toda essa série, ou a cena, perdão, se a gente detectar esse tipo de ação, né, de piscar o olho e tal. Então realmente dá muito trabalho. E continuando aí, gostaram das nossas curiosidades? Se você sabe de alguma curiosidade, conta pra mim aí, conversa sobre série, que hoje tá liberado aí no nosso chat, tá bom? E a gente tem um... Na verdade, gente, eu trouxe aqui um site pra vocês, que conta, né, um pouco, ele faz assim um compilado entre as séries que são mais assistidas, né, até meados, né, de 2020, 2021. É difícil ter isso como um dado, por quê? Existem séries que vocês foram lançadas, por exemplo, o ano passado, que tiveram um sucesso estrondoso, mas se a gente fizer um recorte de tempo maior, por exemplo, em 10 anos, em 20 anos, quais foram as séries mais assistidas, né? Então a gente vai ter aí nomes e títulos que talvez vocês não conheçam, mas que dentro desse recorte de tempo, elas foram bastante assistidas, tiveram ali, né, a sua popularidade muito grande. E existe também séries, né, ou listas de séries, onde você consegue encontrar ali as que são as melhores, as que são consideradas, né, e aí realmente foge a quantidade de visualizações e de acessos em relação a esses títulos, tá bom? Mas eu trago pra vocês aqui do site Maiores e Melhores, né, uma pesquisa que eles fizeram que eles trazem ali um pouco da métrica de alguns, de alguns outros sites, né, que trazem aí como séries que tem ali títulos que são considerados os mais assistidos. Então, a gente tem ali, ó, como uma das primeiras opções a série Game of Thrones. Não sei se vocês conhecem. Eu, particularmente, gosto muito dessa série, talvez a segunda série que eu mais gosto, né, e Game of Thrones, olha só, ali traz, né, uma série que é dramática, ali mistura ali o enredo, a história de casas, né, que tem dragão, tem N personagens, cada um com a sua história, o seu enredo, e é uma série que foi bastante assistida, tá bom? Outra, olha só, que foi lançada já no ano passado, né, que é a Bridgerton, e assim, ela teve o seu primeiro, sua primeira temporada como um sucesso na Netflix, né, tô falando aqui, mas não tô fazendo propaganda, brincadeira, tá bom, gente? E aí, a gente tem aí, né, é uma série de época que traz em ser um enredo principal, né, ali a fofoca, né, aquela conversa, aquela sociedade britânica, né, glamurosa dos anos aí, né, do século XIX, onde você vê ali, né, algumas críticas em relação à configuração de alguns personagens, mas você acaba participando ali da história pessoal de cada um, e como eu falei, verifique a classificação indicativa, tá bom? E sempre que traz ali, né, uma novidade, uma curiosidade em relação aos personagens, é bem, a série, ela acaba trazendo e despertando essa curiosidade, tá bom? Outra série que tem também, tá aqui considerada entre as mais assistidas, é The Witcher. A The Witcher teve sua primeira temporada em 2019, e ela traz ali, né, uma das séries mais assistidas da história dessa plataforma de stream, que é baseada em livros de fantasias, né, escritos por um autor polonês, e acompanha um solitário geral, né, que é esse personagem que a gente está vendo aqui, que ele tem ali sérios desafios e durante aí a sua caminhada e trajetória, tá bom? Outra série bastante assistida que vocês já até comentaram aqui, olha só, La Casa de Papel. La Casa de Papel reúne ali, né, um grupo de pessoas, que é interessante, cada uma acaba recebendo o nome de uma cidade, né, e eles ali têm por objetivo fazer o assalto na Casa da Moeda da Espanha, né, e para isso contam-se ali com uma série de artimanhas, de estratégia, um planejamento através do professor que é muito peculiar, né, que surpreende até muitas das vezes, e também, às vezes, acontece ali algo que foge um pouco do controle e eles precisam ali ter aquele jogo de cintura para voltar ao plano, né, então tem aí essas temporadas e é considerada também uma das séries mais visualizadas. Outra coisa que a gente também tem que considerar, gente, é que dos últimos anos para cá, o serviço de stream onde essas séries estão vinculadas aumentou bastante, né, antigamente, eu lembro que não era simples assistir séries de TV, muitas delas estavam em canais americanos, em TV, né, que era por assinatura, então não era tão popularizado. Hoje a gente consegue ter acesso a esses títulos através dessas plataformas como a Netflix, né, tem a Disney Club, é Globoplay, né, entre outras aí que acaba que facilita o acesso e a gente consegue identificar nesses títulos o maior número de visualizações, principalmente nessas séries que são lançadas mais recentemente. Aí a gente tem outra série, olha só, Ian Sheldon, né, que é um exemplo aqui de uma série que é derivada de uma comédia de sucesso, não é, e ela narra as peripécias do pequeno e super esperto Sheldon Cooper, tá bom? Então fica aí o convite pra quem quiser assistir. Outra série, né, The Big Bang Theory, que é o vencedor, olha só, do Globo de Ouro e de 4 M's, e é uma das séries de comédias mais bem sucedidas e mais assistidas da história. Eu particularmente não conheço e depois do espia de hoje eu fiquei curiosa e eu vou verificar onde ela está disponível pra eu poder dar uma olhadinha e verificar se é isso mesmo, tá bom? A gente tem outra série, olha só, também de comédia, Modern Family, né, que é uma série que traz um público de personagens que são super carismáticos, traz ali uma certa leveza, né, umas piadas, a série durou mais de 10 anos, como a gente pode visualizar aqui na descrição, tá bom? E traz aí personagens bem irreverentes, engraçados, né, cada um ali dentro do seu contexto. Outra série que acredito que vocês já tenham visualizado, que é Stranger Things e essa série é um clássico, ela traz um remake, uma releitura com alguns traços dos anos 80, não é? E cativou aí o coração da galera, principalmente jovens e adultos e ela é focada num grupo de amigos adolescentes que vivem numa pacata cidade onde eventos sobrenaturais estão assistindo, mas eles são muito espertos, eles conseguem dar aí, né, seguimento e algumas soluções, algumas se saírem de algumas situações bem inusitadas, tá bom? E a gente tem também, olha só, a série The Walking Dead que a gente já falou aqui numa curiosidade no momento atrás, não é? E ela traz, olha só, como eu tinha falado pra vocês, um grupo de sobreviventes no mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis, tá bom? então aqui a gente chama de zumbi, não é? Ali tem aquela configuração e traz ali situações que são bem, a gente vive ali aquela tensão, aquele momento, tem gente que gosta bastante dessa série, né, e tudo mais, e ela é uma série que ela é derivada de acontecimentos de um quadrinho, né, baseada em histórias em quadrinhos que existem aí e ela vem aí inspirada nesse sentido. E a outra série que eu havia falado pra vocês, Orange is the New Black, que traz aí a história de uma detenta, né, e ali todo o seu contexto enquanto ela estava ali privada de liberdade. A gente tem também Grey's Anatomy que é uma série que ainda está, não é no ar até hoje, não foi encerrada, ao todo a gente já tem aqui mais de 400 episódios e ela narra, né, o drama, a vida diária de um grupo de médicos que são ali iniciantes, né, como internos, residentes de cirurgia e depois toda uma vivência ali do que acontece dentro de um hospital. Todos os conflitos, aprendizagens. A gente tem também o CSI, né, CSI, que é uma série de investigação, um clássico, né, do gênero policial investigativo e traz ali, né, diversas histórias, né, e suas descobertas. E tem também Lost, né, como uma das séries, Lost foi talvez, né, uma das séries que se popularizou muito aqui no Brasil, lá em meados de 2004, 2005, porque passou na TV aberta, não é, e aí a gente tem como enredo muito mistério, ocorre um trágico acidente de avião, né, e esses personagens a gente fica sempre nessa dubialidade se eles estão vivos, se não estão, porque acontecem aquelas histórias bizarras naquela ilha, mas tá tudo certo e até o final vocês descobrem o que provavelmente, né, tenha acontecido ali após o desastre de avião, certo? E a gente tem também, olha, Só Friends, que é uma série que foi lançada recentemente em um episódio, né, ali, né, trazendo ali traços e pontos marcantes das temporadas, que é uma série de comédia que narra ali a história de seis amigos inseparáveis, né, com suas, seus, seus enredos, são dez temporadas, cada um ali dos personagens tem ali uma característica, tem gente que se identifica bastante, é super fã, eu já assisti a série, achei também super legal, é bem interessante, tenho mais afinidade por um ou outro participan, perdão, personagem, né, mas é assim mesmo, e aí é uma série que é engraçada, traz essa irreverência, são episódios curtinhos, 20 minutinhos, então a gente consegue, né, ali assistir rapidinho, gargalhar um pouquinho com uma situação que é engraçada, que traz ali, não é uma situação vivenciada em Friends, né, que eles trazem também diversas situações do cotidiano de uma maneira bem reverente, bem engraçada, também é bem legal, e que recentemente, né, teve ali, mais um episódio lançado pra trazer ali, né, pra quem gosta mesmo, acompanha e é fã, matar um pouquinho da saudade em relação a essa série, tá bom? Vocês podem ter sentido falta de algum outro título, um ou outro é melhor que o outro, porque a nossa opinião em relação às séries, elas são muito pessoais, né, a gente gosta ali de alguns desses episódios, tá bom? E aí, gente, vamos lá, vamos continuar, vamos para a nossa, o nosso quiz, então corre todo mundo pro canal do Ensino Fundamental, canal 2, no aplicativo do Aula em Casa, pra participar, e eu quero saber quem é que vai ganhar, não é, esse quiz que vai acertar o maior número de perguntas, bora lá? Preparado? Se você está assistindo pelo canal do YouTube, não tem problema, anota a resposta, coloca lá no chat também, e se você estiver assistindo pela televisão, também não tem problema, corre, assiste, pega ali o canetinho, o papel, quero ver quantas vocês vão acertar. O quiz é o seguinte, a gente vai deixar uma pergunta na tela, quem estiver assistindo pelo aplicativo, e vocês vão ter apenas alguns segundos para marcar a resposta correta, tá bom? Então, vamos lá, prepare, não pensem muito, respondam rápido, quero ver quem é que vai ter ali, né, como responder rapidinho, tudo certinho. a nossa primeira pergunta é, na abertura da série de TV, Pretty Little Liars, qual das meninas faz shh, som de silêncio, conta pra mim, é a Emily, Aria ou Hannah, contando aí, pergunta na tela, bem rapidinho, quem que faz esse barulho de shh, na série, né, uma série ali que conta ali a história das meninas, né, bem irreverentes ali, é um, uma série, um drama, né, que conta ali, narra as personagens das meninas que são bem famosas, tem muitas meninas que se identificam e gostam de assistir a série, tempo encerrado, já tá aqui, contando ali, quem acertou, quem errou, e a gente tem três alternativas, quem você marcou, Emily, Aria ou Hannah, qual dessas três é que faz aquele barulho, shh, som de silêncio, na série de TV, vamos lá, estamos processando, olha só, muitas pessoas, muitas participações, e olha que legal, a maioria respondeu, a resposta correta que é, a, vamos lá diretora, tá aí na, tá aí na tela, que é a Aria, parabéns, olha só, maioria ali acertando, vamos só dar um tempo ali de identificar direitinho, resposta correta, Aria, parabéns para você que acertou o nosso quiz, tá bom? Vamos agora para a segunda pergunta, segunda pergunta do nosso quiz, olha só, o lema, o inverno está chegando, é de qual casa de Game of Thrones? a gente tem, a gente tem Stark, Baratheon ou Lannister, qual das três casas, tem isso como lema, o inverno está chegando, inclusive, a gente passa a série inteira, falando esse lema, perguntinha na tela, responde rapidinho, o tempo é curto, e a gente está já computando ali, qual é a casa que tem como lema, o inverno está chegando, na série de TV que a gente falou aqui, que é uma das mais assistidas, que é a série Game of Thrones, então quem já assistiu a série, com certeza, vai saber responder, porque não está difícil, tá bom? E os nossos computadores estão aqui, identificando, que a maioria das pessoas responderam, vamos lá diretora, olha só que legal, Stark, que é a casa, que ela está ali ao norte, extremo, frio, e eles sempre ficam ali naquela expectativa, porque são adaptados a esse contexto, tá bom? Mas na série acontecem diversas situações, e quando o inverno realmente chega, vem ali junto com ele os caminhantes brancos, então é toda uma situação, e quem gostar da série, já ouviu falar, recomendo assistir, mas verifiquem aí, a classificação indicativa tá bom, porque ela não é aberta para todas as idades, certo? E é bom que você sabe ali, na série, esse contexto social das casas ali, quem está ali no poder, as articulações, o posicionamento dos personagens, as tramas, ela tem muitos personagens, é uma série bem densa, às vezes você precisa prestar bastante atenção, nos mínimos detalhes, para entender todo um contexto por trás, e é uma série, como a gente falou, bastante assistida ao longo do tempo, beleza? Outra pergunta, olha só, eu estou gostando de ver, porque a galera está respondendo direitinho, e com certeza vai chegar até a última pergunta, a gente já está ali, pergunta 3, deixa eu sair um pouquinho aqui da tela, terceira pergunta, olha só, The Walking Dead é sobre zumbis, mas a palavra zumbi, nunca foi dita na série de TV, qual a palavra em inglês, que os personagens mais usam, para se referir aos mortos vivos? Opção 1, a gente tem geeks, roamers, ou walkers, qual é a pergunta aqui na série, pergunta não, o termo, que eles utilizam, porque eles não usam zumbis, nem zombies, eles usam uma dessas três palavras, para identificar aqueles mortos vivos, que já estão ali, se decompondo, atrás de comer carne humana, então, quem é, qual é o termo, responde para mim, rapidinho, a pergunta já foi ali na tela, não perde tempo, é bem rapidinho, no aplicativo, se tiver no caderno, comenta também, ali no nosso chat, qual desses três termos, são utilizados na série, The Walking Dead, para identificar ali, os mortos vivos, já que a palavra, zumbis, não é, não é mencionada, na série de TV, tá bom, vamos dar uma olhadinha ali, computando as nossas respostas, essa está fácil, né, se você prestar atenção, no título da série, você já tem ali, ó, meio caminho andado, para a sua resposta, tá bom, então, vamos lá, diretor, o que que a galera, respondeu? A maioria, olha só, walkers, né, que são caminhantes, e se você pegar pelo título, né, você vai ver, The Walking Dead, The Walking Dead, já traz ali um pouco, dessa parte dos caminhantes, né, na tradução, quem acompanha ali, legendado, percebe que ele fala isso, né, agora, se você tem o hábito de assistir, já dublado, né, aí, precisa verificar direitinho, por isso que eu gosto de assistir ali, né, a versão ali, legendada, em inglês, e aí eu fico tentando aprender um pouquinho mais, tá bom, parabéns aí a quem participou, nossa resposta, é, walkers, como a gente já viu ali, beleza, muitos de vocês conseguiram acertar, e vamos agora para a quarta pergunta do nosso quiz sobre séries, conto com vocês, olha só, essa série, é, 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 na série, né, em The Vampire Diaries, Helena Gilbert encontra-se em um triângulo amoroso, né, com Stefan e Damon Salvatore, é, qual irmão ela conheceu primeiro, foi o Stefan, o Damon, ou conheceu os dois ao mesmo tempo, conta pra mim, resposta, aí, responde no nosso quiz, em The Vampire Diaries, Helena Gilbert encontra-se em um triângulo amoroso, né, com Stefan e o Damon Salvatore, e aí qual irmão ela conheceu primeiro, dessa daí, gente, quando eu estava, é, respondendo, né, porque eu fiz o quiz antes também, né, e aí eu estava crente de que era uma resposta, mas, incrivelmente, eu não lembrava, e olha que eu assisti essa série, essa série, né, traz ali o enredo de vampiros, e ali a gente encontra na série, o vampiro Stefan e Damon, que se apaixonam pela Helena, acontece em situações, e aí, gente, é, eu não lembrava, não lembrava, que quem ela conheceu primeiro, foi, olha só, resposta da galera na tela, vamos ver, muito, olha, a maioria as colocou ali, né, que foi o Damon, gente, eu realmente não lembrava, eu sei que ela se relacionou primeiro com o Stefan, foi o primeiro namorado dela, e depois acontece N situações, ela acaba namorando o Damon, mas eu não lembrava que ela tinha conhecido primeiro o Damon, porque esses vampiros, eles têm um poder, vamos assim dizer, de apagar a memória, né, então, entre outros ali, além da imortalidade, a gente, quando lembra de vampiros, sempre tem aquele charme, né, imortalidade, se alimentar de sangue, todo aquele romance, né, ao longo do tempo, aquele drama vivido pelas personagens, eu não lembrava, que ela tinha conhecido primeiro o Damon, que é a nossa resposta, tá bom, mas ela namorou primeiro, o Stefan, depois ali, ela trocou pelo Damon, e viveu ali, aquela situação toda, né, acontece N situações, inclusive, a presença de vampiros originais, que aí gera um spin-off, que é uma outra série, com The Originals, né, que tem ali também, muitas séries, uma coisa que eu tinha acabado de, acabei esquecendo de falar pra vocês, às vezes uma série encerra, mas um ou outro personagem, uma história, alguma coisa, se destacam, e eles acabam ganhando uma série própria, a esse destacamento, ou continuidade, muitas vezes é algo que aconteceu antes do evento daquela série, ou depois, ou um personagem paralelo, que ganhou uma série só dele, a partir de uma outra série, a gente chama isso de spin-off, né, então, o The Originals é uma série, que traz os vampiros originais, provenientes aqui, né, da história que a gente conheceu primeiro em Vampire Diaries, e aí eles ganham uma série só, com esses vampiros originais, que são aqueles dos primeiros, que deram origem aos demais outros vampiros, tá bom? Então, tá encerrando, tá encerrando, mas a gente tem mais perguntas, olha só, quinta pergunta do nosso quiz, e aí eu trago, né, a pergunta da série Friends, olha só, na série de TV Friends, qual é o vício de Chandler Bing? A gente tem um dos personagens, que é o Chandler, e aí ele é viciado em alguma dessas coisas, a gente tem aqui, cigarro, álcool ou poker, qual desses três itens ali, é o vício de Chandler Bing? Pergunta na tela, responde rapidinho, dez segundos, no nosso quiz, no que que é, qual desses itens aí, Chandler Bing é viciado, cigarro, álcool ou poker, né, então a gente acabou de falar, Friends também, é uma das séries mais vistas, de todos os tempos, fez um sucesso muito grande, tem uma legião de fãs, quem não gosta daquela porta, né, lilás, com aquele quadradinho ali, aquele porta-retrato dourado, é ícone, né, e tem ali os personagens, e grandes nomes da TV, grandes atrizes, né, como por exemplo, a Jennifer Aniston, participante da série, né, e a gente tem ali como resposta, olha só, cigarro, parabéns galera, quem tá acertando e continuando aí no jogo, a resposta correta é cigarro, e ele passa ali a série, né, tentando se livrar ali desse vício, vício de uma maneira irreverente, tem momento que dá mais destaque, outro menos, ele tenta até esconder, mas não consegue, né, porque a Mônica ali marca ser errado, e aí é o vício dele mesmo, olha só, na série de TV, Chandler Bing é viciado em cigarro, parabéns quem conseguiu acertar, e a gente vai agora para a nossa última e decisiva pergunta do nosso quiz, e essa daí é para você não errar, qual o gênero da série de TV Revenge, romance, drama ou ficção? Pergunta na tela, 10 segundos, essa tem que ser rapidinho, porque ela tá fácil, passou até no canal de TV aberto, né, aqui no Brasil, inclusive fez bastante sucesso na época, e a gente tem ali, o Revenge, que é ali, aquela vingança, aquela sede de vingança da Emily Thorne, principal personagem da série, que traz ali o desejo, a vontade de se vingar, de todo mundo que fez mal a ela e a sua família, a gente tem Revenge como romance, drama ou ficção, como é que você tá no nosso quiz, tá acertando tudo, tá conseguindo avançar, teve dificuldade, vamos ver ali a resposta, drama, olha só, parabéns quem respondeu drama, tivemos três pessoas ali, obrigada gente, essa foi a nossa última pergunta, e a resposta correta, olha só na tela, drama, você que tá acompanhando ali pela TV, ou pelo YouTube, o gênero de Revenge é drama, tem gente que gosta, né, aquele chorateiro, aquele drama, aquela coisa, aquela mistura de sentimentos, e a vingança, ela só pode trazer ali um sentimento, um gênero mais relacionado a drama, tá bom gente? obrigada pela participação de vocês aqui no nosso chat, tá bom? E também no nosso aplicativo, gostamos bastante, a gente vai ficar ali computando e verificar quem foi que foram os finalistas do nosso quiz, a gente tem como saber, tá bom? e aí a gente tem, né, encerrando, a gente já tá chegando aqui no momento final do nosso espia, essa conversa de hoje, né, algumas séries que a gente pode até sugerir, né, que sejam ali principalmente pra quem tá ali no ensino médio, né, algumas temáticas voltadas um pouco pra atualidade, então bora dar uma olhadinha no nosso link interativo, com algumas séries que a gente pode tá sugerindo aí pra você assistir, e verificar, né, trazer ali algum contexto que possa ali lhe auxiliar, e a primeira delas, olha só, é Sex Education, que é uma série britânica de uma comédia dramática, mas ela traz temas, né, que são voltados ali à orientação sexual, métodos contraceptivos, ao abuso sexual, entre outros temas que são bastante discutidos na atualidade, e que pra quem tá ali, naquele momento da adolescência, que tem curiosidade sobre alguns temas, mas ela traz ali de uma maneira irreverente, essa diversidade que a gente tem, né, dentro de um universo da escola, com as curiosidades, e ali as necessidades de conhecer um pouco mais sobre o corpo, né, trazidas aqui nessa série Sex Education, que eu já assisti, eu acho interessante, eu pensei que fosse uma série, é, que trouxesse outra temática, outra coisa assim, mas na maneira como ela é construída de um modo geral, né, respeitando-se ali a classificação indicativa da série, a gente consegue extrair essas temáticas, que são bastante discutidas na atualidade, tá bom? A gente tem uma série também, que é a da Anne with an E, tá bom? Que ela faz questão de dizer que o Anne, né, de Anne dela, é escrito com o E no final, e ela é uma série canadense, que traz a história de uma adolescente de 13 anos, e de todas as dificuldades que ela passa, dentro de um contexto resiliente, que ela sobrevive ali, não é, por ser adotada, então, a personagem, ela fala bastante na série, ela fala, 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 mas ela conta, sempre as coisas que acontecem na vida dela, sob uma perspectiva muito boa, e otimista, né, porque por mais que ela tenha ali, esteja triste, né, esteja acontecendo coisas que eram, que serviriam para deixar ela para baixo, ela tenta, né, através da sua resiliência, da sua vontade, o seu olhar otimista sobre as coisas, valorizar sempre os mínimos detalhes bons, que acontecem no dia a dia dela, e eu acho que é interessante, né, então, ela traz ali a questão da adoção, literatura, o bullying, o feminismo, né, que são alguns dos temas, que acabam sendo também, abordados, é uma série de época, mas que traz ali questões e vivências que a gente pode fazer relações até mesmo na atualidade, tá bom? A gente tem, olha só, Grey's Anatomy novamente, né, é uma série longa, mas traz ali diversos temas, né, também, a série, além de trazer os personagens que são os médicos e os pacientes, mescla também um pouco, né, de alguns casos que acontecem na série, para a gente refletir sobre algumas questões que a gente também encontra hoje na atualidade, como, por exemplo, o racismo, a violência contra a mulher, a imigração, o machismo, então, não é somente uma perspectiva do tratamento da doença, por ser uma série que tem um tema ali, um plano de fundo médico, hospital, mas traz também esse contexto da pessoa, né, e dali da família, entre outros fatores que estão ali associados também para compor a história dos seus personagens, tá bom? A gente tem também outras séries, né, como, por exemplo, aqui o Império Romano, explicando a mente, realidade não documentada, né, a gente tem também as telefonistas, que é uma série espanhola, que traz aí o drama dessas mulheres, que tentam ser ali inseridas no mercado de trabalho como telefonistas, mas cada uma tem uma história de vida em sua casa, passa por seus dramas e seus problemas, e também tem, nessas últimas temporadas, como pano de fundo a guerra civil, né, espanhola, onde aborda ali um pouco do que foi esse contexto, tá bom? E as histórias de vida dela, de mulheres que tentam aí, né, se superar diante das suas dificuldades, tá bom? E a gente tem uma série também, uma minissérie, que são Olhos que Condenam, disponível, né, onde acabam que alguns meninos, né, acabam sendo incriminados por um crime brutal, que acontece ali nas proximidades onde eles estavam, no Central Park, é baseado em fatos reais, e aí conta um pouco do drama deles, que tiveram que se intitular como culpados, né, porque todo um regime prisional, uma condição, uma esfera, uma visão que tinha ali em relação ao acontecido, e aí eles passam ao longo do tempo tentando provar a sua inocência, né, então como é baseado em fatos reais, eu acho que traz alguns pontos de reflexão, tem alguns momentos que são bem, a gente fica bem reflexivo em relação a algumas ações, atitudes que aconteceram, e o desfecho dele no final, ao longo dos anos, né, reconhecendo ali a sua inocência perante dos fatos, né, nos quais eles foram incriminados, tá bom? E o quanto isso fica, né, de legado e de resgate aí pra vida desses meninos, né, que acabaram ali participando, contando um pouco da história da série, né, que é uma minissérie, na verdade, Olhos que Condenam, tá? E a gente tem também Inacreditável, que também é uma minissérie dramática, que conta a história de uma menina e de uma série de mulheres, né, onde acontecem coisas, fatos que são inacreditáveis, e que apenas pequenos detalhes ali acabam, né, de abrir ali um caso e investigar um possível, né, um possível não, reabrir casos, né, de violência sexual, e às vezes a gente fica pensando, né, vendo ali a vítima tentando falar, tentando expor o caso, e da dificuldade que é a gente poder investigar, né, e dar ali crédito ao que está sendo feito ou relatado, né, então acho que vale a pena também, são duas minisséries, né, Olhos que Condenam, Inacreditável, que a gente passa a ficar um pouco mais reflexivo, cuidadoso, cauteloso em relação a algumas questões. E aí, para encerrar, uma dica, Black Mirror, né, aí já séries mais sempre gente torna a dizer, né, verifiquem a classificação indicativa, no caso da série Black Mirror, ela tem poucos episódios, né, poucos episódios em cada temporada, mas ela traz reflexões, né, que são relacionadas aí às redes sociais, ao que a tecnologia pode estar ali também, impactando no nosso modo de vida, e como a gente age em sociedade, perante o uso dela, né, então alguns episódios trazem um pouco essa questão bem reflexiva do como eu quero, como estou, e será que isso já não acontece na atualidade, será que é tão bizarro, é de ficção, é uma coisa assim, que às vezes parece meio surreal, mas traz para a gente pontos de reflexão que é interessante para a gente verificar no nosso dia a dia, tá bom? Então, gente, gostaram do nosso espiaça conversa de hoje? Foi bastante produtivo, gostei da participação de vocês nas nossas enquetes, nas perguntas interativas, principalmente no nosso quiz, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês, a gente se encontra num próximo episódio da nossa temporada de espiaça conversa 2021. Um abraço a todos e tchau, tchau! Um abraço a todos e tchau! Legenda por Sônia Ruberti